E esse aqui é o vídeo para poder te passar o resultado do sorteio das 1 milhão de Shibas e o segundo lugar que ganhou meio milhão de Shibas, tá? O sorteio foi ontem, já postei lá no meu Instagram e aqui eu vou falar para você quem ganhou e como foi e se a gente vai ter outros e quando vai ter outros, eu vou falar nesse vídeo. Fala meus amigos, eu sou o Frazão, esse é mais um vídeo do meu canal e ontem nós fizemos o sorteio aqui da 1 milhão de Shibas, tá? Que foi patrocinado pela Coinex. Algumas regras do sorteio tinha que ser vinculado à parceria que nós tínhamos com a Coinex. Então aqui nós tivemos uma boa quantidade de gente que estava curtindo, se inscrevendo mas nem tantos preencheram, por exemplo, o formulário que a gente pedia, tá? Para poder colocar sua conta lá da Coinex aberta, né? E teve gente que não colocou, estava aqui na segunda regra preencher o formulário que estava lá no Instagram. Cerca de 40% das pessoas que curtiram a foto oficial, marcaram não foram lá preencher o formulário que era uma regra também importantíssima do sorteio por conta da nossa parceria. Então o sorteio, para ser de forma justa foi sorteado pelas pessoas que preencheram o formulário, tá? Então aí, de lá, eu fiz o vídeo, o vídeo está aqui, quem quiser depois vai lá no meu Instagram está aqui, é esse vídeo aqui, tá bom? É esse vídeozinho aqui, logo depois dessa foto vermelhinha aqui aí vai vir aqui o vídeo aí depois a conferência Os ganhadores foram o Eliseu, tá? O Eliseu que tem o arroba dele aqui embaixo e foi a Maria Vitória em segundo lugar que tá, minha foto tá tampando, né? Enfim Mas as pessoas, eu já falei com as pessoas já tá aqui, agora dá pra ver Foi o Eliseu e foi a Maria Vitória Então eles, eu já entrei em contato e nessas postagens aqui foi onde eu fiz a conferência pra mostrar aí que foi foi validado a participação eles curtiram tinha lá na planilha certinho a conta deles da Coinex curtiram, marcaram certinho duas pessoas seguiram as pessoas que estavam sendo orientadas a seguir ponto Então assim, todo mundo tá certinho, ganhou E Frazão, agora você vai fazer mais sorteio, Frazão? Sim Vou fazer mais sorteio Muita gente tá pedindo pra fazer sorteio com o pessoal do YouTube e eu vou planejar orientar pensar na melhor forma de como eu vou fazer o sorteio pra poder atender direto a vocês porque esse sorteio eu sorteei no Instagram tá? Foi lá no Insta Então agora eu vou fazer um para sortear aqui tá? Teremos algumas regrinhas também Teremos sim mas hoje em dia todo mundo tem rede social todo mundo usa por mais que ah, Frazão mas eu não tenho Instagram se você tiver o Facebook cara você já pode ter o Instagram você pode fazer o login com o Facebook no Instagram então muita gente tem tá? Então fica mais fácil fica muito mais fácil pra mim fazer com algumas regras do Instagram porque lá eu consigo mensurar o YouTube por exemplo ele não mostra pra gente quem curtiu o vídeo não mostra pra gente diversas coisas tá? coisas que o Instagram mostra então para um sorteio fica mais fácil mas eu prometo pensar numa uma boa estratégia bacana pra todo mundo poder participar e aí lógico vai depender também de patrocinador pra poder fazer o sorteio vai depender de algumas coisas mas o canal ele não é só para sorteio não é só pra isso o canal do Frazão ele vai trazer várias coisas aqui eu ensino vocês como ganhar muito dinheiro sem nada no começo só minerando minha cunhada por exemplo aqui nesse vídeo que eu tô mostrando pra vocês ela conseguiu fazer mil reais aqui sem ter depositado nada ter indicado ninguém praticamente só minerando no Storm Game então aqui no meu canal é o maior canal do Brasil de Storm Game com mais visualizações com mais conteúdo explicando você tudo que você precisa fazer além de falar sobre criptomoeda além de falar sobre o mercado cripto alguns aplicativos que podem te dar dinheiro renda extra aqui a gente fala de tudo ganhar dinheiro com jogos tudo tá? então se você não é inscrito aqui no canal se inscreve então já ativa o sininho porque toda vez que eu coloco um vídeo vai chegar na hora pra você você vai saber se de repente é um sorteio se é alguma informação bacana se é algo que você precisa correr pra poder fazer então aqui tem muita coisa que eu tô trazendo pra vocês sobre o mercado cripto sobre a Storm Game tudo tá? então fica de olho em breve vai ter mais sorteios só que se inscreve pra poder também ajudar o canal quanto mais gente tiver inscrita mais relevância tem os vídeos mais eu consigo o patrocinador mais eu consegui no patrocinador mais sorteios eu consigo fazer também tá bom? o vídeo era isso era rápido era pra poder falar pra vocês o que a gente tá pensando o que eu tô planejando agora pro ano que vem vai ter muita coisa tem curso que eu tô preparando pra vocês mas tem muita coisa tá? e às vezes falta o tempo pra poder continuar criando conteúdo continuar estudando justamente a plataforma e o mercado e ainda fazendo outras coisas então ano que vem tem muita coisa esse final de ano já tá quase na metade do último mês de dezembro então fica um pouquinho mais corrido mas se inscreve obrigado por todo mundo que tá aqui comigo durante todo esse tempo que chegou agora que tá participando mas em breve vai ter muito mais novidades tá bom? Trade Storm Game renda extra tutorial vlog é aqui no canal do Frazão obrigado por assistir e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo